Olá galera do Tricolor, sei que é dificuldade para estar no Engenhão, o pessoal não acostumou muito ainda, mas vamos lá fazer um esforço. Essa é a final do Campeonato Brasileiro aí, precisamos do apoio de vocês e contamos com a presença de todos para poder comemorar esse título. Sabemos da importância que tem, todos os jogos que teve no Marcos ainda não lotado, mas pedimos que a torcida venha comparecer no Engenhão para poder estar lotando lá também. Falta pouquíssimo tempo para poder comemorar esse título e vai ser importante a presença de todos vocês lá. Contamos com a presença de vocês, um abraço!